O demônio entra no corpo de uma menina Ela não estava dentro do quarto, mas apareceu de repente atrás de nós Não, não, já sei, vai ter luz, vai iluminando Vai tranquilo agora Eu vi uma sombra, pô, ela está aí Eu vi uma sombra Está aí, né? Não? Mas aí